Hum, hoje é dia de relembrar Cris Pitty, Bárbara de A Viagem. A atriz previu sua morte e nos deixou muito cedo. Vamos relembrar, vamos viajar na história dessa linda atriz? Curte, comenta, compartilha, bloco social, memorial, começando. Por favor, gostaria de falar com a dona Diná? Sou eu mesmo. Eu soube que a senhora tá precisando de uma moça pra trabalhar, eu vim por isso. Você por acaso tem experiência nesse tipo de serviço? Ah, infelizmente não, mas eu adoro tudo que é filme, vejo tudo que tá no cinema. A senhora podia fazer uma experiência comigo. Como é que é o seu nome? É Bárbara, eu aprendo tudo rapidinho pra nos apontar a senhora. Você poderia começar quando? Até agora, se precisar. Oi, gente, Cristiane Peguglia Ted, a Cris Pitty, nasceu em 5 de agosto de 1971, em São Paulo. Paulistana era uma jovem atriz de teatro que já brilhava quando criança. Em 1985, aos 14 anos, ela foi diagnosticada com cardiopatia congênita, o que acabaria, anos depois, fazendo com que ela morresse prematuramente. Muita gente não sabe, mas ela já era uma atriz com várias peças queridas em São Paulo, como o Pássaro de Fogo, o Draculinha, e aí recebeu o convite para a sua primeira e única telenovela, A Viagem, sucesso de Ivani Ribeiro, em 1994. Ela deu vida a Bárbara. O que muita gente não sabe é que A Viagem é um dos maiores sucessos das telenovelas brasileiras, reprisada na Globo, no Canal Viva, algumas vezes. E na última exibição pelo Canal Viva, em 2021, um diálogo entre ela, a Bárbara, e o Zeca, o Irving São Paulo, chamou a atenção de muita gente. Nesse diálogo, exibido em fevereiro de 2021, Bárbara diz, Eu não tenho medo da morte, não tenho. Com certeza, lá em cima, é bem melhor que aqui. No diálogo, eles falavam sobre a morte prematura de Alexandre. E Chris Pitch, infelizmente, faleceu prematuramente um ano depois da novela acabar. Cristiane, a Chris Pitch, parecia que queria brilhar, e brilhou, como um meteoro. Passou uma única vez na TV brasileira, e nos deixou, aos 24 anos, em 20 de outubro de 1995. Mas, com certeza, entrou para a história da TV brasileira, como uma das mais queridas atrizes de uma das novelas mais queridas de nossa história. Aproveita, curte, comenta, manda sua mensagem. Blog social, memorial, tchau, tchau.